Que do amar tenho medo e eu não quero mais amar Que do amar tenho medo Nem há janela, nem há o vestigo A tua mãe pôs-me na rua, mas a culpa não é tua Ao continente havia um rapaz, ventei comigo e diz Matão Ai amigo, tenha lá caridade, terrasco lá e qualquer coisinha Que há três dias que eu não como E digo assim, tome lá um eirinho É gabi essa vontade, esse coiso Quem é que não consigo dar três dias sem comer, amém? Gabi essa vontade, isso é a força de vontade que você tem E deu um erro mal desdício Porque o gajo tem que agradecer e enaltecer a força de vontade das pessoas Há três dias que eu não comia E se tivesse três dias sem comer, estava a piorar o chinês Quem te fez morena assim Foi o sol da primavera que caía sobre mim Ai que caía sobre mim Canta a bar, sei claro, o trigo Mourinho além de Jana, porque não casas comigo Ai que anda a bar, sei claro, o trigo Mourinho além de Jana, porque não casas comigo Nem há a janela, nem há o vestido A tua mãe pôs-me na rua Mas a culpa não é tua Eu hei de casar contigo A tua mãe pôs-me na rua Mas a culpa não é tua Eu hei de casar contigo A tua mãe pôs-me na rua Mas a culpa não é tua Eu hei de, eu hei de casar contigo